Olá! Sejam bem-vindos ao primeiro episódio da nossa saga Minecraft. É isso mesmo, vocês pediram um mundo novo e a gente está a começar aqui um mundo novo. Até criamos novas skills para dar aquela emoção, para dar aquela malemolência. Pois é, estamos cá. É isso mesmo. Bora! Nós iniciámos o mundo agora, entrámos e nascemos aqui. É isso mesmo. Temos um mapa. Que vista da porra! Temos um mapa aqui. Olha-me estas flores todas, esta neve. Veja um camal. Olha um mapa aqui. Espera aí. E não olhe à fora daquela, do póster. Póster? Espera aí, vou para. Um póster, não um póster. Olha a morrida, logo de caras! Ai ai! Meu coração! Meu coração! Meu coração! Está a mexer. Acho que o Paraná não. Não, mas realmente a gente... A gente... Queres pão? Está aí pão. Eu vou comer maçã, maçã, maçã é muito bom. É com pão que tu comes maçã. O que é que acontece? Olha, vou roubar uma cama já. Mais pão. O que é que acontece? A gente começou... Só que este lindo menino... Começou com... Espera, tenho aqui uma coisa para ti. Passa para cá. Passa para cá. Dentro do leão. Oh! Obrigado. Mas... Ai, obrigado. Não é? Olha, uma caminha, uma caminha. Não? Pega-a para ti e já tens... Vamos pegar esta palha toda aqui se é necessário. Ninguém mora aqui. Isto pode ser nosso. Oh! É uma boidão. Ninguém mora aqui. Ninguém mora aqui. E usávamos o modelo das casas. Só que por aqui é casa. Por aqui é casa mesmo. É fácil. Eu lembro. É barro. Meu coração, meu coração. Meu coração. Acerola por você. Sim. Por isso eu fiz essa canção. Essa canção. É isso mesmo. Olha, está aqui, Pedro. Aqui, música. Ai, cuidado. Pedro, já está. Agora tu pode escrever. É obrigado, Gabriel. Guilherme Gomes. Não é Gabriel, não é Gabriel? Ah, Gabriel. O Guilherme Gomes está no lugar. Não está muito. Querente ou não? Está a trazer gente nova. Guilherme Gomes. People. 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 O que acontece? Começou com um baú Para começar é um sítio bonito Vemos aquele sítio com flores E vai aparecer ali a neve O que acontece? Ele virou-se para o lado Estava de uma vila A gente quis spawnar aqui Um gato Eu estava a falar Um spawner Um spawner Guilherme Vem buscar as tochas Ah sério, um spawner de zumbis Vamos fazer farm Não posso, eu estou a disputar É, a gente agora não pode fazer isso Estou a pegar aqui também, eu ouço isso Mas já encontro a people Está aqui gente viva Olha, redstone, dois pães Bebeito Coisa de creeper Temos uma célula dura e uma célula de ferro Um spawner Um spawner aqui É para a porra Zumbis Calma Calma Olha aqui este cantinho Olha aqui o cantinho da magia Olha aqui Que homem É para não 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 Onde é que estás? Um, dois, três, quatro, cinco Precisamos de cinco tochas Ai Olha aqui Uma célula E uma célula Uma armadura para cabal Gosto Se quiseres eu dou-te Mas acho que isto agora é inútil Eu dou-te isto também Dá-me e dá-me e dou-te isto O que? Eu dou-te aqui, me dou-te Da boa Ah, me vinha Espera ai, agora não é hora Agora vamos dormir É, agora é hora de dormir Olha, temos aqui material para escapar E lá E lá E lá, boy Bora a minha mira Ah, neste mundo Esta saga Vai ser a seguinte forma Olha aqui Sim, já tinha visto Parece que a grita Está fofinha Queres aqui uma árvore? Ai Não há nada de gritar Vou dormir na cama dos outros O que acontece? Esta saga a gente está a fazer De início até ao fim Até cerar Até matar os bosses Tudo Depende do que vocês gostar E se quiserem que a gente continue Mas por último episódio Acho que eu quero é que continue Querem saga de Minecraft Mas deixem um like Por favor, deixem um like É, vocês só visualizam Essas pessoas todas que viram Podiam se inscrever Deixar o like É importante Para nos ajudar Para continuar com este trabalho Olha um gato Gato Vai subir Ah, um gato está a brincar com o villager Ai que engraçado Olha ali Olha ali Onde é cá Olha, fechou uma porta na cara Olha ali Olha para trás Encima Aqui Aqui Do lado esquerdo Esquerdo Olha Oi O que está? Estás a ver? Olha ali Onde? Estás a ver ali? Vai lá mais para trás Vai mais para trás Não, para ali onde tu está Vai mais para trás O que? Lá mais para lá Mais para lá Mais Não Para ali Aqui? Não, para ali para as casas Para as outras Para aquela casa ali Vai E depois olha para aqui Olha para mim Aqui? Aqui? Agora olha ali Olha ali na minha direita Olha ali na minha direita Tua direita? A minha direita Ali, a ponta da virada Sim, está ali um villager Sim, a minha avó Não, espera aí Isso era isso? Era É fofo Uau, teu cu Eu vou salvar E aí Os bichinhos estão todos Estão tudo Estão tudo Estão tudo Estão tudo Estão tudo Vamos salvá-lo Ele merece Eu vou salvá-lo Tu vai só Ele merece uma compreensão 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 analógica Com botões analógicos Botões analógicos É outra coisa Sobe Aqueles botões da Playstation Mano 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 Isso é mesmo Uma dificuldade Para subir esta montanha Mano Mano Aburro Não, ele está quase aqui Eu não vou matar-te Eu não vou matar-te Você vai salvar-te Não vou Vou empolgar-te lá pra baixo Pronto Ele sobra ocadas A gente precisa dele, ele é como agente, não faz nada, só roubar Vai lá meu, sobe A boneca Espera, vou te ajudar Pode ir, faz favor Para onde? Vou te usar na cara, está aí Está aí Olha, eu vou te bater Olha lá Então 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 galerinha no canal Garela Sobe Faz uma escadaria para ele Porra Escadaria assim mesmo bonitinha para ele Pega, pega a vida É bom, não vejo que ele não é muito bom da cabeça É melhor não esforçar muito a cabeça dele Deixa eu estar aí A gente vai fazer uma casa aqui Para ele De terra Ele vai vir numa casa de terra Ele tem que morar aqui onde ele está Uma casa de terra Vê rapidinho Ela está a ficar aqui Na caixa daí Não está até saindo desse buraco Ele gosta de estar nesse buraco O mundo vai ser villager buraco Buracão Rapaz É perdiçoso Olha, perca uma moca da... Se ela não sair em 10 segundos depois você... Fica aqui ó 10 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 10 7 8 9 10 10 11 10 12 12 12 12 12 13 12 13 14 15 15 15 15 15 15 18 19 20 21 21 21 21 22 23 23 24 22 23 24 24 24 26 28 31 31 32 32 32 Olha o que está aqui! É onde? Olha! Olha aqui! Ai não! Ai não que eu vou! Vou ter um ataque! Sai, sai, sai! Vai-te embora! Tu tá! Não é para ir! Não é para ir! Vai! Vem, gato! Tens filho aí, mano! Também é outro burro, pá! Olha ali um villager em cima do tirado! Olha ali! Cara, sentido apanhado! É, pá! Não é para ir! Ah, pá! Também é! Ah, ele está preso aqui! Pá! Deixa ele estar! Deixa ele estar! Deixa ele estar! Ele gosta de viver! O outro burro ainda está preso! Ah, não está não já! Pelo menos! Como é que a gente vai sair daqui? A gente tem que fazer umas credidas lá para cima! Oh! Isso é fácil! A gente tem de restaurar esta vila! Restaurar? Isso é impossível! Olha o tamanho desta montanha! Não é uma restauração! Uma escadaria até lá em cima! Restauração! Para eles andarem! É a restauração! Vou fazer um voador! Ah, e é bem! Ah, e é bem! Ah, e é bem! Já sei o que é que vem aí! Ah! Mais um gato! Isto é só vilas! Tem tanto subir as coisas! Olha! A gente é contra a vila mais otária do... Ah! Acho que não podia dizer isto! Vou acordar! Mais burra! Isto não é! Mais burra! Isso! Vá lá! Não é burro o gato! Consegui tirar o gato ali! Um dos barcuras! Isto é... A Raulzinha a parcureira! Raulzinha o parcureira! Raulzinha! Raulzinha o parcureira! Raulzinha! Olha ali! Olha ali! Dois villagers! Presos! Olha o bebé ali em cima! Eu estava fazendo parcours! Eu tinha blocos de terra! Podia ter feito isto logo! Esta vila! Está... É horrível! Eu estava... Queres ir embora? Queres ficar já aqui? Sai! Vamos embora! Podemos é fazer só uma picareta de pedra... Para partir as pedras cá aqui! Porque aqui há um bocadinho de terra! Há um bocadinho de carvão! Um bocadinho! Até mais! Um bocadinho de queque! Vou jogar isto fora! Olha aquele gosto! O que? O que é que tu queres fazer com o cu das pessoas? Hum? Nada! Cuidado com o Martim! Hummm! Hummm! Cuidado com quem? Cuidado com o... Cuidado com o... André! O Leni está a tratar... O Leni está a tratar! O Leni é o Leni! Pedro! Hummm! Já saberes que estiveste a falar com o Leni agora há uns tempos e estamos à espera que ainda... Estamos à espera que ainda... Estamos à espera de ter o... Um... 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 É verdade. É do Rei sim! O chuse... Isto não tem nada a ver com isto! Mas isto não tem nada a ver com isto! Não precisa seems a precisar falar sobre coisas que não iguais! Nota que este assunto? Estou a explicar para isto! Something Duas levar para ali?! Um... Um!, um... Estão algum... Um... Eu já vi isso, mas calhou muito bem aqui Onde a gente ficou Ele é um grande ator Ele sabe Tu és um grande ator Não, eu não sabia Era para pegar pedra e apanhar o ferro É verdade Mas por aí temos de apanhar madeira Eu tinha de pensar, estava tudo calculado Claro Madeira Está tudo calculado desde o inicio Ai meu Deus, meu Deus, meu coração Meu coração Acerola por você Por isso eu fiz essa canção Canta comigo vai Nananananana Nananananana Acerola por você Por isso eu fiz essa canção Nananananana Felipe Neto Falou, falou Felipe Neto Estou a brincar Falou Felipe 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 Neto É eu É isso mesmo Fui Neto E agora? Acerola por você Nanananana Nanananana Eu fiz essa canção Tá aqui Fiz é eu Dois peques de pão 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 E eu a pensar que eu tinha a comida toda Pois eu usei aquilo tudo Fende toda Tu és um cão Cão? Não estás a brincar? Pão Ai Acerola por você Por isso eu fiz essa canção Fiz essa canção Nananananana Aquele é ricaço Nunca vi um zumbi tão rico como aquele Não, não fiquem entusiasmados Não fiquem A palavra certa não entusiasmados Não fiquem Nós estamos sempre a cantar Ok Por isso Não Não fiquem chatinhos Não fiquem irritadinhos Eu não vou buscar É, é bem É, esquece de me bater Ficou triste Estou a sentir mal Este zumbi atrás de mim Não há zumbi Não é o ricaço Está todo dripadinho Não, é só o teu coração Olha alguém Olha alguém Cimal Melhor Já tiraste a canaça inte gö prett Não soube bebê Trрипade Não soube bebê Não socio Não soube bebê Estão Arroanız Estava com um tronco com pavos de árvores... Vai, otário! Olha aqui, olha! Ih, dos contra mim também não, não é? Ai, vou morrer, Guilherme! Vou morrer, Guilherme! Ah! Sai aqui! Não, não, não! Não! Não, vou morrer! Não, vou morrer! Vou morrer! Ah, onde é que estou agora? Não, não, não! Eu não dormi aqui, meu... Ah, já vai... Ah, já vai... Ah, já vai... Onde é que eu morri? É para ir buscar as coisas... Ah, pá... Onde é que estás? Estás dormindo, Zé! Ah, tu estás na viva! Olha, olha, olha! Olha, olha, olha! Eu não estou na viva! Ah! Está aqui! Tu és o que veste me seguir, é? Não, é que eu não... Eu dormi na minha, que eu me tirei, sabe? Ah, é que eu estou segura! Por isso é na viva! Ai! Ai, meu coração! Ai, meu coração! Aqui não há nada! Ah! 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 Não, não é isso! Vamos dormir! Ah! Entra! 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 Não, volta! Calma, calma, calma! Entra! Entra! Ah! Ai, meu Deus! Meu coração! Meu coração! Meu coração! Entusiasmo! Morri, entretanto! Por isso eu fiz, é sangue! Estou brincando! Estou cheio! Dá-lhe a comida! Não preciso comer! Eu perdi as minhas coisas! Eu morri! E as minhas coisas! Eu não sei lá! Que a gente conhece! Dá pra ouvir! Come bem! Sai de aproveitar! Olha ali! É pá! Nós estamos furtos! Encantarmos lugares! Montarmos! Montarmos! Montarmos ali! A porta está aberta! Cuidado! É pá! Tu és uma... Desculpa! Quase disse! Tu és uma... És um nencio, pá! Tu és sério! É pá! A gente precisa dormir! Dorme! Não! Não tem cama! Vai a uma vila! Ai, uma vila! Vou a uma vila! Ah, tu dormi! Toma! Pega fogo! Pega fogo! Pega fogo! Pega fogo! Esta noite foi muito boa, sabias? Ai! Dormi bem! Sonhei com um clipe para estar a fludir ao meu lado! Pega fogo! Pega fogo! Pega fogo! Toma! Vou morrer! Vou morrer! Parabéns Martins! Pode tentar! Olha a guerra marcha! Ai! As minhas coisas tão boas! Ai! Eu nunca morri! Ai! Eu nunca morri! Eu nunca morri! Partiste a tua cama depois! Não podes dormir! Minha cama me partiu! Eu vou dar um corte e quando chegar lá eu volto! Ai! O que é que eu disse? Acerola por você! 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 Já vou voltar um corredinho! Já cheguei cá! Foi rápido! O meu caral! Boa! Do meu que é que é que eu disse? Caral! 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 A gente agora tem uns abreviações! Aaaaaaah! Isso nem é uma abreviação! Não... Como é que o Tommy está o Soleno pega fogo? Aí, vai me bater. Vai. A sério. Ah, vai. Ah, vai. Sua porca. Lá fora está só o Nam Bates. Aqui... Não está só o Batman. Não é a sua porca. Está perto do Tommy Zombie. Bates-me. Passeirola por você. Por isso eu fiz essa canção. Tu não ia esquecer. Você vai morrer. Então... Isto está sem ticha e eu vou meter por desgraças. Fiz desgraças. Até o Cacardiona. Está ali um bebê. Pá, deixem-me por favor. Ó, pá. Vou morrer. A gente já morreu quantas vezes? Eu duas. Interessante. Mas o que interessa é que... Por isso eu fiz essa canção. Fiz essa canção. Espera. Chega. Chega. Acabou. Chega. Chega do coração. Do coração, meu coração. É, pá. Mais este porco, pá. Espera aqui, ó. Não! Quase... Mete o replay. Não! Quase o que? Mete o replay. Ah, pois! 106 agora tem brabo. O gajo está... O Lenny está a dar-lhe forte. Ah, o Lenny está a dar bom. O Lenny é o... É o boss. Está no Dubai. É, pá! Porra! Mas... Deixa-me! Enquanto... Enquanto estás indo... Eu sou bem zombi, meu. Eu sou bem zombi. Eu estou a tentar apanhar ferro. Saca, é zombi. Já a viste? Já a viste? Estás no carrinho? Porra! Aqui está a fazer uma gruta. O meu malpé das casas. Das cacuntas. Eu também estou nessa gruta. Só que eu estou pegando caribiano. Não tem nada para ser zombi. Está aqui um spawner ao lado. O que é que tu disse?! O que é que tu disse?! Pescar. O que é que ele? Sim, eu sei. Cadê? É o calvo. Por acaso não? Por acaso sim! Ok, só calvo. Vamos ver. Oh pá! Mais estes gajos pá! Vou-te matar com uma cara de pesca! Vem! Já estamos com 24 carboins. Eu já vou prender uma coisa. Ai meu Deus, vem mãe, não me digas. Vem a trupe. Ai, deixa eu ver. Ah, mais um. Parkour, hein? Filho de uma vacarrona mal feita. Parkour. Toma, pega fogo. 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 Eu vou morrer, eu vou morrer. Aaaaah. Tenho meu coração. Meu coração fazes tudo. Meu coração fazes tudo. Meu coração fazes tão. Tarram, tarram. Tarram. Vinticinco. Vinticinco. Não pode ter mais que uma hora. Espera ai. Essa é bem. Vamos encontrar ela. Você vai tentar não morrer. Espera ai! Agora eu vou ter que entrar aqui. Olha isso. Mete as peças! Ah tá! Fogo. Eu não sei se não é que aparecem estas tochas. Estas tochas. Mas pronto. Sai daqui oh bicho do mato. Espera aqui oh. Olha, olha. Começa de arroz. Filho, eu vou carregar uma malfeita. Mas olha o primo. Olha o primo. Também tinha uma cana de pesca aqui. Isso é para dar-lhe. Já tens uma cana de pesca? Fiz. Fiz a cana de pesca. Ah, não está com o que eu diria? Sim, acho que eu diria que eu morro. Sim, acho que eu diria que eu morro. Só com o piso. É o que rapaz? Ai, eu morri. Outra vez. Já morre esta cerca de 24 vezes. Cerca de 365 vezes. O que está aqui fazendo? Espera, deixa eu ver isto. Olha o que tem. A serra. Olha lá por favor. Segura isto. Eu tenho que esquecer. A serra. A serra. A serra. A serra. A serra. Minha cana de pesca. Ah, não eram as minhas. Ah, não eram não. Boa. Não, espera. Deus calma. Ah, não estou sim. É preciso de uma cana. Amarela. Pois esta, né? Caiu. Olha aqui, aqui. Está aí. Caiu, olha. Deve ser mais coisa. Ah, isto também. Espera. Toma. Era 11. Acho que foi. Era 11, então estou a 15. Toma uma flecha. Toma uma flecha. Olha o cavalo. E toma fios. Que era o teu. Obrigado, obrigado. Ok. Vamos terminar o que. Espera, logo faz o segundo episódio. Ai meu Deus. Anda cá, olha para mim. Anda cá para encerrar o bicho. Vem tu. Vem tu. Epa. Vem tu. Onde é que eu vou pescar? Estava comendo um pãozinho aqui. Vou acabar a pescar um peixe para ti. Vai, vai, vai. Estou fazendo isso. Agora é a minha imagem. Só para fazer isso. Pesca, pesca. Para saber alguém, a gente pesca. Acelerar o vídeo. Estou, estou, estou. Infelizmente o Lenin ainda não está a saber fazer essas coisas. Acelerar o vídeo. Mas ele vai descobrir. Não está a saber. Eu também acho que é isso. Ainda não. Pegou. É o peixinho. É isso, galerinha. Não, não. Dá-me ao peixe. Dá-me ao peixe. É isso. Não, 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 não. Não, não. Deu o peixe ao gato. Vai, vai. É isso. Vamos ver se roube o vídeo por aqui. Espero que tenham gostado. Não, não, não. Quer o que eu estou tentando fazer? Claro. Claro. Deixa o like. Subscrevam. E comentem. Até à próxima aí. Até à próxima. Tchau. Tchau.